Todas as armas que foram apreendidas nos últimos seis meses através dos distritos da Delegacia Regional de Balsas estão sendo entregues para o Poder Judiciário, onde os armamentos passarão pelo procedimento de destruição. Vale ressaltar que as armas são ilegais e que foram apreendidas pela polícia durante as operações e ocorrências rotineiras. Sim, aquelas armas apreendidas relacionadas em procedimentos policiais, depois de passarem por uma perícia oficial que vai atestar a sua eficiência e descrever o modelo e calibre, elas podem ter dois destinos. Um deles é a restituição ao proprietário quando se trata de uma arma legalizada, registrada e que é apurado para a ação, as investigações não tem mais interesse na manutenção daquela apreensão da arma, ela pode ser restituída. Tratando-se de arma ilegal, essa arma é encaminhada ao Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça que é a instituição responsável por dar a destinação final que vem a ser a destruição dessas armas em parceria com o Comando do Exército. Uma equipe da Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça está em Balsas recebendo todo o armamento e fazendo o procedimento legal para assim dar um destino final às armas que foram apreendidas pela Delegacia Regional de Balsas durante os últimos meses. É um procedimento rotineiro que sempre que nós atingimos um número determinado de armas sob nossa custódia a gente aciona o Poder Judiciário que providencia o envio dessa equipe do tribunal para fazer o recolhimento dessas armas. Esse é um trabalho que deve ocorrer em todas as comarcas e que depende fundamentalmente da provocação da autoridade policial ao Poder Judiciário e da solicitação da Secretaria Judicial ao Tribunal de Justiça.